Fala Taverneiros, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o André Pegaia do Taverno de Rivia e hoje chegamos à quarta parte do nosso Guia Completo do Gwent. Nela, trataremos principalmente dos sistemas de progressão do jogo e daremos algumas dicas de como utilizar bem os seus recursos. Lembrando que para compreender melhor esse vídeo, caso você esteja iniciando no Gwent, recomendamos que confira as demais partes desse guia aqui no canal. Bom, então sem mais nem menos, vamos começar falando sobre os diversos sistemas de progressão do jogo. Gwent é um card game extremamente free to play. Para isso, contando com uma grande lista de sistemas de progressão que concedem inúmeras recompensas gratuitas. São elas, o login diário, através do qual os jogadores podem receber prêmios apenas por lugar no jogo. Cada dia de login garante uma recompensa para o jogador, premiação que vai aumentando até que se chegue ao sétimo dia de login, quando o sistema é reiniciado. Não é necessário realizar o login em dias consecutivos, visto que deixar de fazê-lo não vai resetar o sistema. As recompensas vão desde restos até uma carta premium aleatória. E por falar em recompensas diárias, também é possível ganhar prêmios ao completar missões diárias. Essas missões geralmente são fáceis de se realizar e concedem alguns pequenos prêmios ao jogador. Caso não queira completar algumas delas, ainda é possível realizar uma troca por dia, torcendo para que venha alguma missão mais divertida. Agora vamos falar da jornada. A jornada é um sistema de progressão bastante interessante. No estilo de um típico passe de batalha, os jogadores podem acumular pontos coroa para aumentar o nível de sua jornada e desbloquear cada vez mais prêmios. Na versão gratuita do passe, os jogadores desbloqueiam pontos de recompensa e avatares. Já na versão premium, além das recompensas anteriores, os jogadores também recebem visuais de líder, versos de cartas e diversos outros cosméticos. Existem duas formas de ganhar pontos coroa. Ganhar rodadas ou completar missões. Para cada rodada ganho em suas partidas, você receberá um ponto coroa, recompensa essa que é dobrada para as 14 primeiras rodadas ganhos por dia. Quanto às missões, elas consistem em desafios que podem ser concluídos para que se receba 20 coroas. Novas missões são adicionadas a cada semana, mas é preciso completar as anteriores para progredir nas mais recentes. De modo geral, a jornada é o principal sistema de obtenção de recursos do jogo atualmente, não sendo necessário adquirir a versão premium de forma alguma para que se possa progredir muito bem. Agora vamos falar sobre os níveis. Além de demonstrar a experiência do jogador, subir de nível no jogo também lhe considerar algumas recompensas. Para cada nível que completa, o jogador receberá um ponto de recompensa. Além disso, após completar o nível 60, ele volta para o nível 1 e recebe um nível de prestígio. Além de alterar o banner do seu nível, o prestígio também concede aos jogadores bônus permanentes de jogo, como o aumento das recompensas das missões diárias e até a garantia de cartas raras e premiums nos barris. Agora vamos falar sobre o ranking. Outra forma de demonstrar a habilidade e experiência de cada jogador, o sistema de ranking também concede pontos de recompensa com base no seu ranking no final de cada temporada, variando de 5 a 25 pontos. Vale lembrar que a sua posição na tabela de classificação é apenas um dado exibido como um incentivo para jogar, não tendo nenhuma real importância até que o jogador alcance o ranking 0, também conhecido como ranking pro. Além disso, completar mosaicos pela primeira vez também completará conquistas que lhe consideram avatares. Apenas como uma nota, vale mencionar que no fim de cada temporada um jogador pode cair de 1 a 2 rankings com base no ranking final da sua última temporada. Por fim, o último e talvez mais simbólico sistema de progressão do jogo são os GG's. Em inglês, GG é uma gira utilizada pelos jogadores para dizer Good Game ou Bom Jogo. No Gwent, ao final de cada partida você pode apertar o botão de GG para fazer com que seu adversário ganhe pequenas recompensas por ter sido um oponente agradável. Não há motivo algum para não considerar GG ao seu adversário, ao menos que ele realmente tenha feito algo muito desagradável. Na realidade, se todos darem GG uns para os outros, não há quem saia perdendo. E é exatamente essa a ideia do sistema. Os oponentes não são mais inimigos entre si quando a partida termina. Agora que já sabemos quais são as moedas do Gwent e como obtê-las, vamos falar rapidamente sobre como começar bem no jogo e não desperdiçá-las. Nossa primeira recomendação é que o jogador sempre jogue partidas classificatórias. Como é impossível cair de ranking e o sistema de parelhamento delas é muito mais preciso, não há motivos para não jogá-los. Dessa forma, você ganhará mais pontos de recompensa ao fim de cada mês e ainda terá partidas de igual para igual. Outra dica muito importante é começar focando em apenas uma facção. Por mais tentador que possa parecer testar todas as facções, focar em uma única facção inicialmente te ajudará a criar baralhos mais fortes, que aumentará sua taxa de vitórias e, consequentemente, suas recompensas. Novamente, sugeremos que confiram ao guia do Team Leviathan para a criação e melhoria de decks baratos de cada facção. Depois de montar um bom baralho de sua facção predileta, aí sim pode ser interessante partir para uma próxima facção. Lembrando que se você focar em uma facção por vez, seus recursos serão maximizados. Se você optar por seguir essa dica, é importante que dê preferência por comprar barris específicos daquela facção, assim diminuindo parte do custo de restos de seus baralhos, principalmente das cartas comuns e raras. Falando nesses dois tipos de cartas especificamente, como são muito fáceis de se obter através de barris, geralmente não vale nem um pouco a pena criá-las a partir de restos. Ao menos que você realmente precise muito de uma dessas cartas e não tenha outra forma de obtê-las, recomendamos que seja paciente e tente recebê-las através dos barris mesmos. Muitos pontos de recompensa podem ser ganhos completando conquistas, algumas delas extremamente fáceis de se realizar. Sendo assim, sugerimos que inicialmente os jogadores deem uma olhada em todas as conquistas disponíveis e foquem em completar as que lhe parecerem mais fáceis ou divertidas. Voltando a falar sobre facções, os jogadores recebem cartas de 5 delas inicialmente. Isso porque a sexta facção do jogo, o Sindicado, foi lançada através de uma expansão e não faz parte do conjunto básico. A facção é considerada por muitos uma das mais complexas e difíceis de se jogar, pois é muito complicado extrair o máximo de seu valor. Sendo assim, ela é considerada uma das menos recomendadas para iniciantes e aconselhamos que se espere um pouco até começarem a investir nela e aprender suas mecânicas. Por fim, nosso último conselho não vai tanto para os iniciantes, mas sim para os jogadores intermediários e veteranos. Ele consiste em economizar recursos antes do lançamento das expansões do jogo. Como as expansões do Gwent costumam ser bem impactantes no meta, é interessante começar a acumular recursos de 1 a 2 meses antes do seu lançamento. Dessa forma, quando ela lançar, você já vai ter tudo o que precisa para construir alguns baralhos tiram. Lembrando que sempre é mais vantajoso começar comprando barris e só depois partir para a criação de cartas através de restos, assim evitando gastos com aquelas cartas repetidas. Bom, então é isso. Encerramos mais uma parte do nosso guia por aqui. Esperamos que estejam gostando dele até então. Lembrando que qualquer dúvida ou sugestão, realmente basta escrever aqui nos comentários para que possam responder o quanto antes. Nos vemos na próxima parte desse guia, onde trataremos dos diversos tipos de status e explicaremos estratégias simples para se sair bem no jogo. Um forte abraço e até a próxima!